Continue confiando em Deus Jó capítulo 23 versículo 10 Mas ele sabe o meu caminho, se ele me provasse sairia eu como ouro Sempre haverá situações na vida em que será necessário confiarmos em Deus, não importa o que aconteça ou se entendemos tudo É por isso que muitas vezes nos pegamos dizendo a Deus, o que está acontecendo em minha vida? O que o Senhor está fazendo? O que está se passando? Não estou entendendo Às vezes as coisas que estão acontecendo em nós parecem estar nos levando exatamente para a direção oposta do que sentimos que Deus nos revelou anteriormente É aí que as pessoas desistem e voltam para algo que será mais rápido e mais fácil para elas Se você está em um momento agora em que nada na sua vida faz sentido, continue confiando em Deus Ele está perto de você, não o abandonou Ele vai fazer as coisas acontecerem Confiar nele significa que você não terá respostas para todas as suas perguntas Não existe outra opção Enquanto Deus está nos treinando para confiar, sempre haverá coisas em nossas vidas que simplesmente não compreenderemos Quando o céu estiver em silêncio, continue fazendo as coisas que você aprendeu e sabe fazer E continue confiando nele Deus fará com que todas as partes da sua vida cooperem para o seu propósito As respostas de amanhã geralmente não virão até o amanhã chegar Centro de Amere